Abertura Estamos de volta com o JR23 Aqui para você que nos acompanha a noite de terça-feira Começando mais uma edição Muito obrigado você que nos acompanha diariamente Na audiência qualificada Sempre trazendo as informações do dia a dia E é claro que a partir de agora Você fica sabendo quais são Alguns dos destaques da edição do programa de hoje Novas formas de pagamento nos pedágios Uma mudança que vem sendo discutida Para obrigar as concessionárias O recebimento de pedágios através do PIX E também de cartão de débito Nós vamos falar sobre esse assunto No programa de hoje no JR23 Também até uma área da saúde Com relação à preocupação da dengue O avanço da vacinação Em algumas cidades Outras agora também já estão Entrando aí nessa briga Por conseguir vacinas contra a doença E as ações que estão sendo fortalecidas Para evitar o avanço da dengue Em todo o Brasil E também aqui na nossa região E no mundo da bola O SESI Franca vira a chave Depois da eliminação na Champions Na Libertadores do Basquete A equipe francana foca todas as suas atenções Para o Campeonato Brasileiro O NBB E tem jogo daqui a pouquinho A equipe francana enfrenta o Bauru Pelo NBB É jogo, é clássico No Campeonato Brasileiro de Basquetebol E a gente fala também Aqui no JR23 E as equipes do Paulistão Os grandes, né? Que já estão se preparando Para os jogos da fase decisiva No final de semana Nas quartas de final Jogo único A gente fala sobre isso também É só você ficar ligado Porque o JR23 está no ar Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura para a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br 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 Tem a reportagem completa, vamos ver. Quem viaja de carro pelas rodovias federais e costuma passar por pedágios, precisa sempre levar um dinheiro trocado, moedas ali para pagar a tarifa. Mas agora uma portaria do Ministério dos Transportes quer disponibilizar novas formas de pagamento além do dinheiro. A medida, editada hoje, obriga as concessionárias a oferecerem aos motoristas a opção de pagar o pedágio por PIX ou cartão de crédito e débito. A medida entra em vigor em 90 dias. Segundo o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, vai definir em quantas cabines as concessionárias terão que disponibilizar essas novas formas de pagamento em cada ponto de pedágio. O objetivo é agilizar o atendimento e diminuir as filas. Geralmente, o valor das tarifas é quebrado. De Brasília à Goiânia, capital de Goiás, por exemplo, pela BR-060, um dos pontos de pedágio cobra R$ 7,40 por automóvel. Então, acontece ali de algum motorista gastar um tempo procurando as moedas para pagar os centavos ou mesmo ficar ali esperando o troco, que acaba aumentando o tempo que ele permanece ali no pedágio. A gente continua falando sobre finanças e se você está aí com a corda no pescoço, tem o Desenrola, que é um programa criado pelo governo com o intuito de facilitar a negociação de dívidas, de restabelecer crédito para quem está aí no sufoco. E agora uma novidade é que se você está devendo aí algumas contas, essa renegociação, de acordo com as regras do programa, também poderão ser feitas através das agências dos Correios. Seria mais uma forma de atender a população. Nós vamos entender? A reportagem completa joga na tela, vamos ver. Quem está endividado tem agora mais um local disponível para resolver as pendências financeiras. Quase 7 mil agências dos Correios em todo o país vão ajudar os consumidores a quitar as dívidas do Desenrola e do Serasa. A Camila tem débitos antigos, passou na agência por acaso e não sabia da facilidade. Tem dívidas que a gente tem há muitos anos tentando resolver e não dá. A gente fica de um lado para o outro tentando resolver. As negociações são super mega difíceis e sabendo da oportunidade dessa agora, eu acho que vou aproveitar agora. Estou no Correios, então acho que eu já vou aproveitar. A promessa dos Correios é que o atendimento para a renegociação de dívidas nas agências dure no máximo 4 minutos. Tudo de graça, sem pagamento de taxas, direto nos guinches e com o documento pessoal de identificação. A gente tem clientes que ao invés de ir em 14 bancos, falar com vários bancos, vários call centers, ele vai na nossa agência e resolve isso. Em 4 ou 5 minutos ele sai com a negociação que está pronta lá. Mais de 700 empresas participam desse mutirão contra a inadimplência. Entre elas, bancos, financeiras e empresas de telefonia. O consumidor escolhe como vai quitar a dívida, se é à vista ou parcelada em até 60 meses. Nos Correios, a renegociação fica disponível até o próximo dia 28, mas o programa Desenrola vai até o fim de março e os números chamam a atenção. O Brasil tem 72 milhões de pessoas que não conseguem pagar as contas em dia. 12 milhões procuraram o Desenrola para limpar o nome. Podem participar pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único, com dívidas de até 20 mil reais. O maior vilão na hora das contas é o cartão de crédito. 55% dos devedores parcelaram a fatura e não deram conta de pagar os juros. No Desenrola, é possível obter descontos de até 96% nas multas. Às vezes a gente quer financiar alguma coisa, casa, alguma coisa que seja do nosso interesse e se a gente não tem o nome, a gente não tem nada, né? 7 horas e 10 minutos, o JR23 trazendo sempre as informações do dia a dia, falando ainda sobre finanças, sobre dívidas, dinheiro e impostos. A Diana gosta de entregar a declaração, né? Porque nós temos aí o início da declaração do Imposto de Renda. Já está aqui a reportagem, vamos ver, joga na tela, começa na sexta-feira. A Diana gosta de entregar a declaração logo nos primeiros dias, por isso não perde tempo e já deixa tudo organizado. Um alívio, né? Porque se você for parar para procurar papel do ano passado, do médico que você foi, que você nem lembra, às vezes o nome, quando foi. Então deixar tudo dentro de uma pasta acumulada, assim, é muito satisfatório. Ajuda demais. O período de entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao exercício de 2023 vai de 15 de março a 31 de maio. O contribuinte, que já entregou em anos anteriores, pode contar com o recurso da declaração pré-preenchida, que ajuda a ganhar tempo. Ainda assim, é muito importante ter em mãos todos os documentos necessários, até mesmo para evitar erros durante o preenchimento. Entre eles estão os documentos pessoais, como o CPF do titular e dos dependentes, além dos dados bancários, o informe de rendimentos e de aplicações, comprovantes de despesas médicas e de gastos com educação, extrato de previdência privada, se for o caso, a documentação de imóveis e veículos, recibos de pagamento, de aluguel e de doações, documentação de consórcios contemplados ou não. Se for sócio de empresa, é preciso o contrato social. E ainda, para os autônomos, o extrato do carne e leão com os rendimentos ao longo do ano. O primeiro passo para entregar a declaração é pensar na restituição. Por exemplo, tem muita gente que vira no escritório e fala vou fazer minha declaração na última semana. Só que na última semana, identificar que tem erro na declaração, tem pendência de documento e um detalhe, tem a chance de cair na malha, ou seja, você vai travar essa declaração, uma coisa que poderia ter sido feita com antecedência. De acordo com a Receita, todas as pessoas que tiveram um rendimento anual tributável superior a pouco mais de R$ 28 mil em 2023, precisam declarar o Imposto de Renda. O contribuinte pode entregar a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda em dispositivos móveis, pelo programa para computadores, que ainda não está disponível, ou pode optar pelo preenchimento online no portal da Receita. A Diana gosta de entregar a declaração logo no... Intervalo de programa para você que nos acompanha no JR23, é claro, todas as informações aí sobre a declaração do Imposto de Renda. A gente vai continuar falando sobre isso. Intervalo e já 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 está de volta. Não saia daí. Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor De volta aqui na programação do JAI 23 E a preocupação em relação aos casos de dengue Continua não só na região Mas em todo o estado Vamos ver E a capital paulista vem de uma crescente de casos de dengue Este mês de fevereiro fechou com mais de 17 mil casos Em 2023, também em fevereiro Foram apenas 795 casos 2024 teve duas mortes na cidade E o estado de São Paulo tem 38 mortes E 152 mil casos confirmados Por esse motivo é que o governo do estado de São Paulo Decretou situação de emergência O estado tem 300 casos para cada 100 mil habitantes E é uma situação realmente muito preocupante E também ao mesmo tempo em que as ações são reforçadas Tem também a vacinação Já foram aplicadas em todo o país Só neste ano 365 mil doses da vacina contra a dengue E sendo 250 pelo SUS e outras o restante pelo setor privado A campanha aí nessa etapa inicial Tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos Em municípios com maior incidência da doença E numa entrevista coletiva que aconteceu agora pela manhã A ministra da saúde, Nízia Trindade Também falou sobre o registro de reações alérgicas graves Relacionadas ao imunizante Foram 16 casos em um universo de 365 mil doses Portanto, considerados eventos bastante raros E que não comprometem a segurança da vacina Em todos esses casos, as pessoas foram atendidas No mesmo local da aplicação, no posto de saúde Não houve necessidade de hospitalização e nem sequela E a preocupação vai além da dengue Os casos de covid e outras doenças respiratórias Também estão aumentando No sul do país prevalecem as infecções por covid-19 Já nas regiões sudeste e sul Além do coronavírus As síndromes respiratórias são causadas também Pela circulação simultânea do vírus da influenza Especialmente entre adultos Mas é preciso ter atenção com a proteção de crianças e idosos Já que são o grupo mais vulnerável a essas doenças O InfoGripe alerta que a vacina É uma das principais ferramentas de enfrentamento a essas infecções Pela análise dos casos, nas últimas seis semanas Há probabilidade de aumento no número de infecções Por vírus respiratórios em todo o país Acre e Amazonas têm chances de queda nesses diagnósticos Rondônia e Piauí devem manter a estabilidade Entre os casos positivos de todo o país O coronavírus está por trás de 68% das infecções Já as influências A e B São a causa de quase 10% das infecções respiratórias E a gente continua também acompanhando Essa situação aqui na nossa região No próximo bloco Os destaques do Mundo da Bola Para você que está ligado no JR23 Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Música Música Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Música E agora o Mundo da Bola A Associação Atlética Francana volta a jogar pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 4 Vamos lá acompanhar quais são os jogos deste final de semana Aliás, a Francana abre a rodada sexta-feira e enfrenta a equipe do SK Brasil 7 horas da noite Depois nós teremos no sábado, Joséense Independente União Barbarense, Taquaritinga Jabaquara e a equipe do São Carlense Também no sábado, o Nacional encara o Aldax Rio Branco e a equipe do Barretos No domingo, tem dois jogos Penapolense e Vossen 15, Dejaú e América A Francana é a líder do Campeonato Paulista 4 E tem aí como melhor mandante São 100% de aproveitamento nos jogos em casa A Francana vai em busca da sua segunda vitória fora dos seus domínios Tem sete vitórias, seis delas são no estádio do Lanchão E agora tenta surpreender a equipe do SK Brasil Que ao contrário da Francana, luta para não se rebaixar O comentarista aqui da TV Franca, Washington Fubá Comentou sobre esse bom desempenho da Francana Durante esse ano de 2024 É, com certeza, agora que liberou também alguns jogadores com idade superior a 23 anos Então as equipes reforçaram bastante quanto a isso Bem com jogadores mais experientes no seu meio campo, no seu ataque Até na defesa também Então realmente a gente não pode diagnosticar ou prever o futuro aqui Mas com certeza a Francana está no caminho certo para fazer uma grande competição Um grande mata-mata Agora nos resta realmente brigar pelas primeiras posições como a gente vinha falando Para ter a vantagem de decidir a fase do mata-mata dentro do Lanchão Onde a Francana hoje, com mais uma vitória Continua completando aí seu 100% de aproveitamento É isso aí, saldo de gols, vitórias Tudo isso vai ser fundamental nas fases decisivas Jogos de ida e volta já a partir da próxima fase no Paulista 4 No basquetebol, a equipe Francana vira a chave Depois da eliminação da Libertadores do Basquete Ou a Champions e volta às quadras daqui a pouquinho A equipe Francana contra o Bauru Em jogo válido pelo NBB A equipe do SESI Franca Basquetebol Tenta mais uma vitória na competição Já pelo Campeonato Paulista O Palmeiras é o primeiro que abre a fase decisiva do Paulistão No final de semana Temos aí as imagens também da equipe do Verdão Já nos treinamentos, focado para o desafio contra a Macarca Ponte Preta Jogo sábado às 18 horas Palmeiras e a equipe da Ponte fazem o primeiro duelo O técnico Abel Ferreira comenta sobre a expectativa dele Fala também sobre variações de atletas, inclusive das mesmas posições Sim, é um jogador versátil É um jogador que tem características de ponta Apesar de ser lateral de raiz É um jogador que tem características de ponta É um jogador agudo É um jogador que nos dá cruzamentos Chegada à área Que pode fazer uma boa dupla com o Rocha O Rocha é um jogador mais um lateral mais de equilíbrio E eu gosto de ter jogadores por posição de equilíbrio Outros mais de desequilíbrio Se formos comparar o Rocha e o Mike O Rocha dá-me mais segurança, dá-me mais construção Dá-me mais espaço, dá-me mais profundidade O Mike dá-me mais corrida no espaço Mais profundidade ao jogo Mas se isso tem a ver com as características Em determinados jogos eu vou precisar mais do Rocha Outros se calhar vou precisar mais do Mike Outros inclusive, como por exemplo foi o jogo do Morumbi Se tivesse o Mike e o Rocha Se calhar em determinados momentos Numa primeira fase não tinha puxado o Hendrik Para ter que fazer um bocadinho aquele corredor E ajudar o Mike Porque nem o Vague ia conseguir fazer isso Nem o López ia conseguir fazer isso Nem nenhum dos meus médios ia conseguir fazer isso E como o São Paulo veio com uma forma de jogar Diferente do que tinha feito até então Nós tivemos que fazer ali uma alteração Sacrificar, entre aspas A parte ofensiva de um jogador Para nos dar mais equilíbrio E ele fez isso muito bem Na segunda parte depois ajustamos E correu muito bem Mas é sempre bom ter opções E o Mike é mais uma opção E a gente agora fala sobre o São Paulo Que vai contar com o apoio do seu torcedor apaixonado No Morumbi Porque o jogo acontece no domingo Às seis horas A equipe do São Paulo enfrenta o novo Horizontino Jogo importante para a equipe do São Paulo Principalmente para tentar dar aquela aliviada Depois da classificação bem apertada Que a equipe teve no duelo contra o Ituano O técnico Tiago Carpini Ele fala a respeito dessa situação E faz uma análise de como o São Paulo chegou Mas nem tudo foram flores Segundo o Carpini Teve dificuldades também Eu vejo ela muito satisfatória Por mais que a gente Como eu falei A gente herda um trabalho vitorioso Mas não deixa de ser um trabalho de reconstrução O sucesso depois do sucesso É muito difícil Se tivesse tido continuidade no trabalho Não teria também a certeza De que seriam bons resultados assim de imediato Porque o pós é sempre bem complicado A gente sabe disso Que é natural às vezes uma zona de conforto É natural algumas coisas acontecerem E às vezes atrapalhar um pouco esse processo Nós perdemos atletas importantes Do ano passado para esse ano Então nós herdamos um trabalho maravilhoso do Dorival Mas com algumas dificuldades também Implementar algumas ideias novas Suprir algumas ausências Dentro do nosso elenco Problemas de lesões Hoje não tivemos o Pablo Maia Perdemos o Caleri no primeiro tempo por lesão Então isso foi uma tônica do São Paulo Em 13 jogos de competição Contando com a Supercopa Então se a gente colocar um panorama disso tudo Tendo que nos reinventarmos Coletivamente, individualmente Nós formos a terceira melhor campanha E encerrando a noite de domingo Santos que foca suas atenções Nas duas competições Essa é a primeira O Paulistão, a equipe do Santos disputa Porque está fora do Brasileirão Copa do Brasil Não tem outras competições Então foca todas as atenções No Campeonato Paulista E tem pelo desafio A frente a equipe da Portuguesa 8h15 da noite Na Vila Belmiro Com apoio da torcida A equipe do Santos Enfrenta a equipe da Lusa O técnico Fábio Carilli Adiantou que não quer reforço Para essa fase do Paulistão Mas para a Série B Ele já pretende pedir alguns reforços Para ser bastante sincero Não espero nada Para o Campeonato Paulista E sim para a Série B A chegada de alguns jogadores Nesse momento Não espero nada Se acontecer Se a gente achar Que deva acontecer alguma coisa Até o final do Paulista Legal Se não Eu estou muito na expectativa Para a Série B É isso aí Final de programa JR23 Volta amanhã Às 7h da noite Na tela da TV Que mostra você Um abraço Boa noite Tchau, tchau Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se beber Essa é a nossa Franca É a nossa Franca E é mais segura O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.